Olá, boa noite pra você em casa. Olha o Senado, a prova PEC dos Precatórios, projeto volta para análise da Câmara. TV Ponta Verde vence prêmios, se enturbe de jornalismo nas categorias reportagem cinematográfica e vídeo reportagem. Esse é só um dos destaques do Jornal do Estado que começa agora. Governo anunciar o aumento do repasse do cartão cria para famílias em risco social. No próximo domingo, Maceió completará 206 anos de muitas histórias e belezas naturais. Ladrão é flagrado furtando objetos em loja de construção no bairro do Jacintinho. Essas e outras agora, no Jornal do Estado. Pois é, e mais uma semana se vai. Hoje é sexta-feira, dia 3, e você seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. E a gente começa essa edição falando que o próximo domingo, dia 5 de dezembro, agora, é uma data muito especial para todos os maceioenses, os de coração e também aqueles que adotaram Maceió como a cidade natal. O Paraíso das Águas vai completar 206 anos de muita história, beleza e também de muitos desafios para os próximos anos. É o que a gente vai ver na reportagem. A natureza foi generosa com Maceió. A capital de Alagoas chega aos 206 anos ainda mais exuberante. Terra de um verde mar que encanta. Um convite para mergulhar em águas mornas e tranquilas, sem tempo para deixá-las, relaxando o corpo e a alma. Ou então, vale passear por uma das orlas mais bonitas do Brasil e contemplar a vista que enche os olhos de qualquer um. Lugar de gente hospitaleira e acolhedora. Aliás, abraçar quem escolhe Maceió para viver é forte característica dos maceioenses. E fez com que a empresária carioca Vanessa Costa decidisse por não deixar mais a cidade que escolheu há 11 anos. A Leite é uma cidade linda, maravilhosa, é acolhedora, tem tantos encantos, tanta história, é uma cidade histórica, maravilhosa. É uma cidade com verão, verão o ano inteiro, a aula mais bonita do Brasil, pessoas maravilhosas, profissionais, lindos. Nossa, me acolheram com tanto amor que eu tenho tanta coisa, tanta gratidão por Maceió, que eu até me emociono, porque ia escolher aqui para viver, tá? Vou morrer aqui. Eu amo Maceió, amo mesmo. Eu sou uma carioca lagoana. A empresária conta que o negócio montado por ela, esta loja de roupas, só tem prosperado em Maceió. Uma oportunidade que não encontrou em outras cidades por onde ela passou. Eu achei que ia ser difícil para mim, mas do contrário, eu com a minha luta, as pessoas, elas, todos, tem cliente que vem aqui toda semana me ver, vem ver o cachorrinho. E eu sou muito próspera aqui, meu começo deu muito certo, eu não tenho nada para reclamar, só agradecer e fazer o máximo que eu posso para essa cidade. Se por um lado Maceió oferece acolhida e oportunidades, de outro a capital alagoana reserva muita história para contar. Basta andar pelo centro e conferir monumentos e prédios que remetem ao desenvolvimento da cidade. Ao contrário do que muita gente acredita, Maceió tem como marco zero a Praça Dom Pedro II, onde se localiza a Assembleia Legislativa. É o que explica este historiador. Aqui é onde iniciou com o engenho, o engenho Massaió, isso logo após a guerra holandesa, depois de 1654. E a partir desse engenho se formou um casario aqui em torno do engenho, uma capelinha onde hoje é a catedral. E a cidade cresceu ao longo desses séculos e essa área aqui da cidade é uma área com bastante história, muito importante. Se nós olharmos aqui, por exemplo, o Pedro II, essa estátua do Pedro II, ela é alusiva à visita do imperador em 1859, quando ele vem, inaugura a catedral. Mas o bairro do Jaraguá, famoso pelos casarões e armazéns, além do Porto Marítimo, teve papel fundamental para fazer com que a então vila de Maceió conquistasse o posto de capital de Alagoas. O Jaraguá é uma área importantíssima, foi onde Maceió efetivamente se desenvolveu, né? Porque era o porto de entrada e saída de mercadorias, de passageiros, de pessoas, né? Era o ponto de ligação com o restante do Brasil e com o mundo, né? O Jaraguá tem essa importância, né? E foi um motivo também de acirramento da luta, da disputa política pela transferência da capital, né? E voltando a falar de acolhida, a história também revela que Maceió foi abrigo para muitas figuras ilustres da cultura brasileira. Quem pode imaginar que na Rua do Imperador viveu uma das principais romancistas do século XX? Clarice Lispector, que é uma escritora nascida na Ucrânia, que veio para Maceió com cerca de dois anos de idade e morou até os cinco anos. Mas a sua família já morava aqui antes, os tios moravam e os pais moraram aqui e depois se transferiram para Pernambuco, para Recife. Uma família judaica, né? Eles moraram aqui na Rua do Imperador e moraram na Rua do Sol e moraram na Rua General Hermes, né? Eles têm uma relação com a cidade e isso, as biografias que foram escritas e publicadas sobre Clarice Lispector mostram muito bem o quanto Maceió foi importante para a família. São 206 anos de muitas transformações estruturais, conservação das belezas naturais, mas também de desafios para enfrentar e superar. A gente está fazendo investimento, a gente vai estar anunciando, né? É o maior investimento que o Salgadinho já teve até hoje e ele dá início a esse processo de recuperação do Riacho Salgadinho. Então, são iniciativas que nós estamos tomando, que já são anunciadas nos 206 anos de Maceió. Nós temos aqui a Rota do Mar, que é a Ecovia Norte para ser concluída, ou seja, uma obra que durou 12, dava 12 anos, mais de 12 anos parada. E a gente pegou com quase 50%, estamos fazendo 50% em um ano. Olha, se a gente fosse falar ou fazer um documentário sobre Maceió, sobre essa cidade, com certeza levaremos aqui dias, porque é realmente uma cidade maravilhosa, de um povo acolhedor. Eu, pelo menos, já moro aqui há mais de 25 anos e confesso, não quero voltar para a minha cidade de Natal, apesar de amar muito, mas Maceió realmente é um local formidável e abençoado por Deus com essa beleza incrível. Parabéns aí, 206 anos do paraíso das águas. E o governo do estado de Alagoas anunciou agora pela manhã um aumento no benefício do cartão CRIA para famílias cadastradas. Vamos acompanhar o que disse o governador Renan Filho. Estou gravando esse vídeo para dizer que o cartão CRIA agora em dezembro será pago no valor de 150 reais. É uma forma do governo do estado colaborar com quem mais precisa e tem criança pequena. Esse programa que já é um sucesso, agora vai ajudar ainda mais as pessoas com o valor de 150 reais. Por isso, você que é secretário ou secretária de assistência social, prefeito ou prefeita, beneficiário ou beneficiária, divulgue para que as pessoas tomem conhecimento que o CRIA agora será pago já em dezembro no valor de 150 reais. Beneficiando principalmente aquelas pessoas que precisam, que mais precisam. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no bairro do Jacintinho flagraram uma ação de um bandido furtando diversas mercadorias. A dona do local, muito assustada, lógico, depois dessa ação, reforçou a segurança. Veja nas imagens que o ladrão já está dentro do estabelecimento. O criminoso entrou pelo portão ao lado com muita facilidade. Ele arrombou a fechadura. Eu mexi, eu mexi lá e conseguiu abrir. Com uma lanterna, procura por objetos valiosos. Coloca tudo dentro de um saco. O prejuízo foi grande para a loja de materiais de construção que funciona nesta rua no Jacintinho. Uma faixa de quase 3 mil reais. Foi televisão, balança, furadeira, enfim, dinheiro do caixa que a gente ainda tinha, do troco. Segundo a proprietária, o furto ocorreu durante a madrugada, mas a hora que está marcando no vídeo está errada. Ela procurou a polícia. Assim que a gente chegou, minha sócia chegou, ela averigou e entrou em contato com a gente. A gente foi lá para a delegacia e já fizemos o BO e as imagens também. A gente já passou as imagens. Quem conhecer o ladrão deve ligar agora para o disco de denúncia da polícia, 181. A gente já trocou a fechadura e botou uma mais reforçada e vamos colocar a grale também em outra parte para dificultar a entrada dele na loja. Pois é, aquilo que eu sempre falo é que impostos nas alturas, segurança infelizmente lá embaixo. E os comerciantes, empresários, têm que conviver ainda com esse tipo de gente, essa raça de bandidos que infelizmente atormentam os microempreendedores, as pessoas que tentam levar à frente o negócio. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e falar de uma coisa boa. Atenção você empresário, você microempresário, microempreendedor, pare de sofrer com as taxas altas e abusivas cobradas pela sua maquineta de cartão de crédito. Você vai vender muito mais e com condições melhores de pagamento, recebendo 100% antecipado e com as menores taxas do Brasil. Fale agora com um dos contatos aí na tela que aparece para você. Você cumpre com as suas taxas pagando bem menos, não tem nenhuma igual no mercado, conheça o grupo JMB. Atenção você, JMB é o nome, tá? Tem a melhor máquina de cartão de crédito em sua empresa. Levaremos até você a mais moderna e lucrativa maquineta de cartão de crédito. Você vai comprovar que realmente as taxas são as mais baixas do Brasil. Olha só, tá aparecendo aí para vocês na tela, você pode dividir, por exemplo, em 12 vezes, olha lá, 7,40% ao ano. E se você vender no débito, 0,87% recebendo nas compras no débito. Dá só uma olhadinha nesse recadinho da JMB, veja. Você ainda não divide todos os seus produtos e serviços em 12 vezes para seus clientes? Por medo das taxas da máquina de cartão de crédito? A partir de agora, você pode competir com as maiores empresas do seu segmento. Parcele tudo em 12 vezes e receba antecipado no Instagram, arroba JMB Benefícios. É muito prático, é muito fácil. Olha só, entra em contato agora. Eu vou mostrar aqui para vocês que estão em casa. Essa é a maquineta mais moderna. Você vai entrar em contato agora com o grupo JMB. Acesse o QR Code aí na tela. Está aparecendo para você em casa, não está? Está vendo? Ou então você manda um zap também que está aparecendo aí. Vai direto no Instagram, que é o arroba JMB Benefícios. Fale com a gente. O grupo JMB fica muito mais fácil vender. É a melhor e a mais moderna maquineta do mercado. Aproveita agora. A gente vai em um breve intervalo e o Jornal do Estado volta já já. Fica com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Estado. Olha, neste mês de dezembro, o Centro de Maceió vai funcionar nos três próximos domingos, das 8 da manhã até as 2 da tarde, ou seja, nos dias 5, 12 e 19. Pois é, isso aí é bom porque é uma opção a mais para a população fazer as compras, compras de fim de ano, se preparar, não ficar naquela correria. Então está anotado aí, dia 5, 12 e 19 de dezembro, você tem mais uma opção aos domingos para fazer as suas compras. Assistam agora um recado muito, mas muito importante desta empresa aqui, Nacional G3. Veja. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Pois é, foi dito aí, né? Se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você não consegue mais pagar o seu cartão de crédito, que já virou uma bola de neve. Calma, a Nacional G3 vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções. Porque a Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada para você com descontos na quitação. Experiência de mais de 10 anos estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo a Nacional G3 nas redes sociais. Agora, se você quiser, pode ligar para esse número, aparece aqui para você no rodapé. 0800-888-3211. Pega o telefone, liga agora, conversa com a nossa equipe, porque você vai sim resolver o seu problema com a Nacional G3, que não é revisional, tá bom? Olha, o Senado aprova PEC dos Precatórios. O projeto volta agora para a análise da Câmara Federal. Quem vem com todos esses detalhes é a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli. Vem daí, Fernanda, boa noite. Oi, Fábio. Boa noite a você, boa noite a todos. Foi uma votação expressiva e uma vitória do governo federal que estava negociando a aprovação dessa PEC no Senado da República depois de ter passado pela Câmara. 64 votos favoráveis e 13 contrários no primeiro turno e 61 votos favoráveis e 10 contrários no segundo turno. Na bancada alagoana, os dois senadores que votaram favoráveis foram Rodrigo Cunha e Fernando Collor. Já Renan Calheiros votou contrário no primeiro turno e no segundo turno, ele esteve ausente na votação. Mas a PEC acabou sendo aprovada. O texto sofreu alterações por parte do relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, que também é líder do governo. E as duas principais alterações são as seguintes. A primeira é a diminuição no tempo para o teto de gastos para o pagamento dos precatórios. No texto inicial, era até 2036. Agora, no texto que foi aprovado no Senado, esse prazo diminui em 10 anos e fica até 2026. E a segunda alteração diz respeito à questão do programa se tornar um programa de Estado. Ou seja, não terá tempo determinado para que o Auxílio Brasil seja pago. Será um programa, assim como o Bolsa Família, que ficará permanente. Agora, com essa aprovação e alteração dos textos, o projeto volta para a Câmara dos Deputados e os parlamentares querem aprovar o texto principal, enviar para a promulgação, para que com isso o governo já tenha condições de pagar o auxílio no valor de R$ 400,00, agora em dezembro. As alterações e as emendas, os recursos que foram acrescentados ao projeto, serão analisados com calma, mas serão finalizados até o início do recesso parlamentar, que começa dia 19 de dezembro. Outros projetos também estão sendo apoiados em relação a essa PEC, como é o caso da proposta que determina o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos durante dois anos. Essa proposta foi aprovada semana passada na Comissão de Finanças e Tributação e está em análise na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e também deve ter recursos retirados dessa folga orçamentária no valor de R$ 106 bilhões que a aprovação da PEC dos Precatórios acabou dando ao governo federal. São muitos projetos que estão sendo analisados, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes está estudando cada um para que consiga, com isso, atender às necessidades dos brasileiros. E ontem, na sessão que aprovou a PEC dos Precatórios, os senadores também aprovaram a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, tinha passado pela Câmara, foi para o Senado, e agora com essa aprovação dentro dos 30 dias de prazo após a sua publicação, o Auxílio Brasil passa a ser uma realidade. É com você, Fábio. Muito obrigado, Fernanda Martinelli, ela que retorna aqui para o Jornal do Estado na próxima segunda-feira. Olha, o Jornalismo da TV Ponta Verde ganhou mais um prêmio pela qualidade do conteúdo que fazemos especialmente para você que está aí do outro lado da telinha assistindo todos os dias a nossa programação, o prêmio Cinturbe de Jornalismo. O repórter Marcelo Moreno ganhou em segundo lugar na categoria Vídeo Reportagem junto com o cinegrafista Bruno Reis e o editor Roberto Rocha. Bruno Reis também levou o primeiro lugar na categoria Reportagem Cinematográfica pelas imagens que fez na reportagem junto com a repórter Thálita Sabrina. E o estagiário da produção também, o Matheus Silvino, ganhou em terceiro lugar na categoria Estudante. Parabéns a todos os profissionais da imprensa e, lógico, em específico, a todos os profissionais desta casa, a nossa TV Ponta Verde. E com essa boa notícia, a todos vocês, um excelente final de semana, uma boa noite de sexta-feira. A gente volta na segunda-feira, logo após a novela Te Dou a Vida. Na sequência, vocês vão ficar com o SBT Brasil. Bom descanso, bom final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho